Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção de terça-feira, aliás, terça-feira não. Esse programa seria terça-feira. Nós mudamos um pouquinho e colocamos o programa de família, que seria uma produção de terça-feira, era isso que eu queria dizer e não disse, mas agora estou dizendo. E agora nós vamos colocar esse programa de família para quarta-feira. Então você está assistindo o programa com o tema família, nessa quarta-feira, diferente agora um pouquinho da sequência que você costumava ver, porque agora na terça-feira nós temos o nosso programa de saúde do Espaço Feminino. Então aproveite bastante, porque hoje o nosso assunto é muito legal, você vai curtir demais. vai curtir também uma comidinha com a Márcia Gomes, nossa chefe, chiquérésima de preto e branco. E hoje nós temos uma massa colorida lá, Rodrigo Teixeira. Isso, para a Copa. Para o próximo jogo a gente já fazer ele gostosinho, rápido, para não ficar perdendo tempo na cozinha. É, oh my. Coisa boa, hein? Vanessa também está aqui com a gente, obrigado por estar aqui, Vanessa. Eu que agradeço a oportunidade. Legal mesmo, a gente vai curtir muito o programa hoje, vai ser tudo de bom. Nossa pauta hoje é sobre perdão de pecados e é por isso que o meu pastor está aqui, para falar com a gente. Mais uma vez, Márcia. Mais uma vez já faz tempo, né, pastor? Faz tempo já, né? A gente, a agenda é muito intensa e a gente compreende absolutamente. O desejo era tê-lo sempre aqui para a gente poder estar compartilhando. Mas eu quero até deixar claro para você que se você quiser acompanhar as mensagens da nova igreja, que é assim tudo de bom, aí é só entrar no site, né, pastor? Aí fica mais fácil. Então. No site novaigre.com.br, tem um monte de mensagem lá já gravada, disponível, gratuitamente para quem quiser. E tem os cultos ao vivo. Além do culto ao vivo, tem os podcasts que são as mensagens em áudio e tem as mensagens em vídeo. A pessoa pode acessar gratuitamente, está sempre renovando. Vai ser na mais antiga, vai entrar na mais nova. Isso. Domingos cultos ao vivo, o pessoal que... Os membros virtuais que nós sabemos que estão por todo esse Brasil, gente querida. Está aí esse site, o site da nova igreja, para você acompanhar as mensagens que são grande, grande, grande bênção para a minha vida. Então eu tenho que falar aqui para você que vai ser grande bênção para a sua também, é tudo de bom. Pastor Maurício Fragari com a gente hoje. Então, perdão de pecados, pastor. Esse tema não é mole não, né? Mas tem que ir logo, definitivamente, logo a ponto. É, porque Jesus está voltando, gente. Não tem mais que ficar com cerca a Lourenço, não. Vamos logo falar, logo tem que ser dito. E vamos tomar uma decisão sobre isso, né, pastor? O tema não é fácil, não é porque ele seja difícil, não. É porque envolve muita tradição e muita interpretação errada sobre isso. Mas em si, biblicamente falando, não tem muita complicação, não. É simples. E é com essa simplicidade que ele causa tanto impacto. É verdade. É isso que eu penso. Bom, nessa semana nós começamos aquela reflexão sobre não permitir que a amargura destrua a nossa vida. A amargura, por exemplo, que está aí sendo desenvolvida pela ausência do perdão. Então, você fica reduzido com a amargura a uma vida reduzida, limitadíssima, onde a bênção está à sua frente e você fica impedida de vir. E nós vamos estar nessa semana orando sobre esse posicionamento, essa decisão que nós já tomamos. Nós não vamos permitir que a amargura. Jesus tirou o direito dessa mazela infernal de nos destruir. Jesus, na cruz, tirou o direito da amargura de destruir você. E você tem que tomar essa decisão a cada momento, a cada dia. Acordei e hoje eu decido. Não vou deixar nenhuma ofensa ficar no meu coração, sabe? Não vou deixar nenhuma irritação aqui tomar proporções maiores no meu coração. E tudo isso minando, vai juntando uma coisa com a outra e vai me tornando amarga, amargo. Não, não vamos permitir. É o nosso desejo, é o nosso posicionamento. No vídeo, o nosso versículo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela palavra revelada, Pai. Dessa Tua paz que hoje nós admitimos em nosso coração. Essa paz que hoje nós dela vamos viver. Não uma paz que Tu estabeleceu por condição, mas uma paz que ultrapassa todo o entendimento. O entendimento que essa ofensa era muito grande. O entendimento que esse desprezo foi grande demais. O entendimento que realmente fomos maltratadas. Não, nós vamos superar tudo isso. Colocando no nosso coração a decisão de uma paz que guarda o nosso entendimento acima dessas circunstâncias. De uma paz que guarda o nosso coração, que não fica submetido às circunstâncias. Mas da Tua paz que nos preserva da amargura. No nome de Jesus somos curadas, somos saradas, somos revestidas por essa capacitação que vem do Senhor para reagirmos de forma adequada. Posicionada, Senhor, diante dessa nova realidade, que é a realidade de nova criação que nós somos diante de Ti. No nome de Jesus, esse dia será um dia totalmente guardado por Ti, abençoado por Ti, guiado por Ti, esclarecido por Ti. Seremos capazes de detectar qualquer sutileza de amargura que queira invadir o nosso coração e nos desestabilizar e tentar tomar espaço no nosso coração. Porque, Jesus, nós cremos que Tu tirou da amargura, da raiva, do ressentimento, todo o poder de nos oprimir. Nós somos livres em Ti, Jesus. Nós vamos viver esse dia assim, com essa paz que excede todo o entendimento, guardando o nosso coração e a nossa mente em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele está contigo nessa tua decisão. É Ele que efetua em nós o querer e o realizar. Ele está contigo nessa tua decisão de estar aí posicionado, não permitindo que a amargura tome conta da tua vida. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim